Considerando-se a pressão ambiente como um ATM, analise as informações da tabela abaixo e assinale a opção em que está correto o estado físico da substância em questão. Então, a gente tem o etano, o etanol, o cloroforme, o fenol e o butano, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição de cada um deles. Então, na letra A diz que o cloroforme é sólido a 0 graus Celsius. Então, se liga só. A temperatura de 0 graus Celsius é superior à temperatura de fusão. E é inferior à temperatura de ebulição. Então, a fusão já teria acontecido, mas a ebulição não. Então, 0 graus Celsius, no caso do cloroforme, estaria no estado líquido. Você que não está entendendo o que eu estou fazendo, presta muita atenção. Quais são os três estados físicos da matéria? Então, tem sólido, líquido e gasoso. Para uma substância, a temperatura em que muda do sólido para o líquido a gente chama de temperatura de fusão. A fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. Então, a gente vai ter a temperatura de fusão ou ponto de fusão. E de líquido para gasoso seria a temperatura de ebulição. Então, o que acontece? Se eu for pensar aqui numa reta, os valores naturalmente vão crescendo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada ponto. O ponto da temperatura de fusão, no caso cloroforme, é menos 63. Então, como se fosse aqui, menos 63 e aqui 61. Então, eu estou colocando dentro dessa análise aqui para você entender o que eu estou escrevendo aqui na tabela. Então, eu vou pegar 0 graus Celsius estaria entre menos 63 e 61. Seria o estado líquido. Então, eu não vou escrever isso para todo mundo, mas é para você entender o que está se passando pela minha cabeça. Diga-se de passagem que no canal tem outras questões aqui do Colégio Naval que eu faço a mesma coisa. Mas, prosseguindo. Butano é gasoso a menos 25. Então, o butano, menos 25 é superior a menos 188. É maior e é menor do que 0. Então, menos 25 estaria aqui no meio. Então, estaria no estado líquido. Então, está errado. Não pode ser. Então, vamos para a letra C. Etanol é gasoso a 60 graus Celsius. Vamos lá. 60 graus é maior do que a temperatura de fusão, mas é menor que a ebulição. Então, 60 graus está aqui no meio. Então, mais uma vez, seria líquido. Agora, vamos para o fenol. Líquido a 50. 50 graus é maior do que a temperatura de fusão, que é 41, e é menor do que a temperatura de ebulição. Então, 50 graus Celsius está aqui no meio. É líquido. A alternativa está falando que é líquido. Então, é a correta. Então, a gente chegou na alternativa. Agora, por que a letra E está errada? Etano é líquido a 30 graus. Galera, 30 graus seria o quê? Seria o estado gasoso, porque já teria passado da temperatura de ebulição. Então, seria gasoso. Beleza? Então, é isso, galera. A letra D vem ser a alternativa correta para essa questão de número 46. Então, é isso, pessoal. Tchau.